Comece o seu dia cheio de energia, que você terá uma vida com muito mais alegria. Seja criança. Ser criança sempre foi minha maior especialidade, pois ser criança não é só uma questão de idade. Ser criança é principalmente uma questão de felicidade. Nunca deixe sua criança interior crescer, pois ela sempre lhe dará capacidade para superar qualquer tipo de problema ou dificuldade. Quando se é criança, a vida se torna mais leve, com menos responsabilidade. Sorrimos de qualquer coisa, sem crítica, inveja ou maldade. Coisas usadas por adultos criadores do mimimi dessa era da modernidade, que vão envelhecer muito mais cedo do que as crianças da sua mesma idade. Por isso, é muito melhor ser criança todos os dias, pois só quem é criança é feliz de verdade.